Já é madrugada Sentindo a saudade no tempo de mar Peguei-me, me levanto, me levanto e dei A noite pra mim é um barrilho profundo O cilheiro cheio de cinza de duvas É a despreguia, a noite de angústia E eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu choro Com triste abandone no amor primeiro Meu choro triste abarmurado Porque ao meu lado sobra um cabeceiro Com noite de triste abarmura Sobre mentira minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém 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 Legenda Adriana Zanotto